O galerinha, o negócio é o seguinte, eu queria te mostrar porque que a partir da ideia do trabalho de uma força, trabalho de uma força, foi revisado agora há pouco, lembra? Agora, se eu pego um objeto, faço força dele e aplico um deslocamento dele, se eu conheço o ângulo entre a força e o deslocamento, eu simplesmente faço o produto da força pelo deslocamento e pelo cosseno do ângulo entre força e deslocamento e obtenho a energia aplicada ao corpo. Força em newtons, distância em metro, o que dá energia em joule. Sabe o que eu vou fazer na aula que vem? Eu vou te provar que a partir da fórmula do trabalho de uma força, eu vou deduzir a fórmula da energia cinética, vou deduzir a fórmula da energia potencial gravitacional, vou deduzir a fórmula da energia potencial elástica. Toda forma de energia deriva desta ideia. Nós chamaremos essas três energias de energias mecânicas. E o mais clássico do vestibular, que eu vou te mostrar na próxima aula, são os sistemas conservativos, onde a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Se o sistema for dissipativo, é só tu tirar as perdas para igualar a energia mecânica final. Isso tudo eu vou fazer com bastante calma na próxima aula, mas se tu já é iniciado nesta matéria, tu podes arriscar um exercício ou outro, não tem problema nenhum. Dá uma lida, já anota o que tu não entendeu, que na próxima aula é matéria nova. Valeu galerinha, obrigado pela paciência, estou esperando vocês ali no apoio do estudo orientado. Vamos em glória, vamos em preservativo!